Oi, Nico! Dá tempo aqui, diretor? Oi, Nico! Boa tarde! Essa é a minha morena indo pra escola. Sou a Camila, do bairro de Lourdes. Camila, um beijo pra você. Como é que é o nome da sua morena, Camila? Tá indo pra escola São José, ó. Escola é ali no Vila Bretas, né? Essa escola é top. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou seu ouvinte. Eu sou o Tenente Urias. Seu irmão Felício foi meu motorista de viatura e é muito meu amigo. Manda um abraço pra ele, ok? Tenente Urias, alteração sob controle. Vai lá visitar o Felício lá na Cidade Nova, Tenente. O homem faz um churrasco bom lá, viu, menino? Meu irmão, só assa uma assa de peito. É, ele é enjoado. Tenente, obrigado pela audiência. Tamo junto. Obrigado pela menção, meu irmão. Foi um excelente policial, meu irmão, né? Hoje ele tá advogando aí. Que homem! Que homem! Que moço bonito! A minha mãe deve ficar muito orgulhosa lá em casa, não é? Fala sério. Oi, Nico. Sou o Tauane de Teoflotone. Assisto você todos os dias. Um beijo. Obrigado pela foto aí, Tauane. Um beijo. Nico, eu queria mandar um abraço pra minha família. Almira, Ivanilda, Lohane e Miltinho, todos abraçados aqui no BG. Lá de Teoflotone. Boa tarde, Nico Mendes. Gostaria de desejar um feliz aniversário pra minha filha, Poliane, que amo tanto. Está aí a Poliane com aquele jaleco da farmácia. É isso aí. Parabéns pra ela. Boa tarde, Nico. Meu nome é Aline Jesuíno de Souza. Quero mandar um abraço pra você. Eu vejo seu programa todos os dias. Você anota mil. Aline Jesuíno. Beijo pra você. Onde é que você tá, Aline? Você não falou nem o bairro, nem a sua cidade. Tem que falar. Ah, mas eu já falei um dia. Tem que falar todo dia. Boa tarde, Nico. Aqui é a Ana Luíza. Ana Luíza. Ana Luíza de Teoflotone. Aí, ó. Você anota mil. Manda um beijo pro meu namorado, Tadeu. E pra minha família. Aí, Tadeu. A Ana Luíza tá mandando um beijo pra você, hein? Timóteo. É, terminou, né, ô diretor?